Música Primeiro gostaria de agradecer o convite Pela Santa Casa Que foi feita através De falar Para falar de um tema E Confesso que para mim É surpreendente Ver todas vocês numa manhã 9 horas da manhã De uma quinta-feira Para escutar de um tema E a Luís me ajuda muito O pessoal tem que sair daqui Inspirado Para falar sobre Morte Então é um desafio A gente poder falar Sobre morte Mas quando a gente fala sobre morte E eu como médico Junto com vários membros da equipe Que está aqui Nós encaramos a morte De uma maneira Talvez da maneira que a Luísa tenha dito Leve Como um processo natural Da vida E que pode ser sim Minimizado Os sofrimentos Que são inerentes A esse processo de morte Portanto, acho que é possível sim A gente falar de morte Sem ser um assunto pesado Difícil E ainda mais Daquilo que era de Maia Muito obrigado Para o mundo que veio De Porto Alegre Fora de Porto Alegre Foi ser bacana A gente poder trocar um pouco Trazer um pouquinho Da vivência Do dia a dia Com pacientes Que estão no final da vida Passando por esse momento Por esse processo Vindo o seu final Na finitude de sua vida Trazer um pouquinho Dessa experiência Você sabe Quem não é Da área da saúde Pulou No levanta a mão Legal Bastante E isso também é um desafio E eu A minha proposta É que a gente possa falar Sobre isso Mas não falar De termos técnicos Ou Mas que a gente possa Trazer esse assunto E debater de forma Complex e leve E A vivência do dia a dia Para começar Eu gosto Sempre de colocar isso E eu vou explicar o porquê Já que nós temos vários Várias pessoas Que não são da área médica Ou da área De cuidado De saúde Quando nós somos convidados Eu como médico Quando eu sou convidado A falar em um congresso Ou numa conferência Pode haver O viés De eu ser convidado Para falar de uma medicação Ou de um tratamento Pelo qual eu trabalho Naquela indústria Eu posso ter um conflito De interesse Com o que eu estou falando Então nós Desde o início Dos anos 80 Existe uma recomendação Para que a gente apresente Se há ou não Conflito de interesse Com o que nós vamos falar E eu quero apresentar Para vocês Então os meus conflitos De interesse Eu sou médico Trabalho na Santa Casa Sou intensivista Clínico Mas a maior parte Do tempo Me dedico Aos cuidados pagativos Conflito de interesse Que eu tenho Como tema Os slides Não são um pouco lentos Porque estão Em forma de fotos Quando a gente fala De morte Os conflitos de interesse Eu acho que é importante Que vocês saibam Que Sim Eu tenho conflito De interesse Com esse tema Eu não tenho Nenhum conflito De interesse Com nenhuma indústria Farmacêutica Mas eu não tolero Sofrimentos desnecessários Eu não participo Em tratamentos Que não tragam benefício Aos pacientes E eu não Compactuo com profissionais Que ofereçam tratamentos Pelos quais os pacientes Não saibam Exatamente Os efeitos Que esses tratamentos Dão Ofereçam Para os pacientes Soou um pouco estranho É triste Eu tenho que falar Que existem muitos pacientes Em muitos hospitais Recebendo tratamentos Pelos quais eles Sequer Sabem o seu efeito Ou tem uma ideia Errada Do que continua Porém Falar de cuidado Variativo E de morte Para mim Existe assim Um conflito de interesse Por todas essas razões Que eu coloquei Voltando um pouquinho Então Ao tema Que é Morte Guerra A proposta Da conversa Desse mês Eu escolhi Eu escolhi Trazer A palavra Morte Esse processo De uma maneira Dar um título Para isso Como um processo Da vida E a morte Quando encarada Como um processo De vida E a gente tem que pensar Nisso Porque isso é muito importante De nós diferenciarmos Esse processo De morte Fazendo parte Da vida Pode ser Vivenciado Tanto pelo paciente Pelos familiares Quanto para a equipe Que está assistindo Esse paciente De maneira Completamente Diferente O paciente Pode morrer Sem ter benefício Dos tratamentos Conectados E ligados A vários tubos E aparelhos Na UTI Ou ele pode Talvez Morrer no quarto Com a sua família De maneira mais Confrontável Eu sou intensivista Intensivista É a especialidade Médica Uma residência Para isso Para trabalhar Em UTIs Por muito tempo Eu trabalhei apenas Em UTI E hoje em dia Eu me investi Com cuidados Para isso E em UTI E em UTI Trabalho Numa das UTIs Do complexo Da Santa Rosa Há alguns anos E às vezes Isso pode parecer Um pouco Paradoxal Essa Esse modo De cuidar Do paciente Com a visita De cuidar Do paliativo E em processo Alguns em processo De morte De final de vida E trabalhar Em UTI E aí Eu tenho que Contar para vocês E dividir um pouquinho Da minha história Porque quando eu comecei A me dedicar mais A cuidados paliativos Eu comecei a pensar Que isso Onde que surgiu Esse interesse E o interesse Por poder Dar conforto Para pacientes E famílias Quando as terapias Para modificar Aquela doença Não trazem mais benefício Ou não existem E aí eu lembrei Vou dividir agora Com vocês A história pessoal Como eu estava no terceiro ano Da faculdade de medicina Eu já gostava de terapia intensiva De trabalhar com bens graves E UTI Abriu um parênteses Eu ainda gosto muito Mas eu gosto muito De trabalhar E ajudar pacientes graves Na autelique Tem benefício Do estado de autelique Infelizmente Por muitos E permanecem Por um longo tempo As custas de medidas Artificiais E aí as pessoas Muitas vezes falam assim É apenas para prolongar a vida Em muitos casos Não É para prolongar a morte E para prolongar a morte Juno Isso traz para o paciente E para a família Um momento Um momento É claro que muitos pacientes Se beneficiam De estar na UTI Muito bacana Que a gente possa ajudar E os pacientes Vão melhorar E para isso Que nós estudamos Na terapia intensiva Agora nós temos que entender Que a morte É um processo natural E que vai ocorrer Se alguém aqui talvez Espero que ninguém fique Muito surpreendo Mas tenho que contar para vocês Que todos que estão aqui Vão morrer no dia E às vezes é muito difícil Para nós profissionais Da saúde Assumir a morte Como um processo natural Bom, mas voltando No terceiro ano de faculdade Quando eu fiz o estágio Então na UTI No terceiro ano Ainda não tinha cursado Disciplinas Que eu tinha muito contato Com o paciente Apenas disciplinas básicas Então Eram dez leitos Na UTI No hospital Onde eu me formei Num estágio de verão De férias Me passaram Me deram Para cuidar A paciente do leito Dez Eu vou contar um pouquinho Daquela senhora Porque eu lembro muito bem Até hoje Quem trabalha com pacientes Ou tem algum problema Talvez de algum familiar Que já passou por essa situação Talvez entenda um pouquinho O que eu estou falando De maneira mais clara Uma senhora Obesa Traqueostomizada Três meses De UTI Ligada a um ventilador Sem possibilidade de sair Insuficiência cardíaca Um coração Que já não conseguia Bombear o sangue De maneira Tiva uma insuficiência Cardíaca grávida Dializando Porque o rim não funcionava E com várias infecções Ao longo Da situação Mas eu no terceiro ano Da faculdade E aí abrigo Muitas vezes Que no começo Da faculdade De medicina Mas também Eu acho que De enfermagem De fisioterapia Que talvez Acho que em outras profissões Também seja o momento Que nós mais sejamos Médicos Mais sejamos Enfermeiras Terapeutas Ou também Porque a gente está Muito afim Da aqui E infelizmente E eu vejo isso Existe uma desconstrução Ao longo Do curso Da faculdade E essa desconstrução Nós acabamos Saindo muitas vezes Técnicos Esquecendo o motivo Pelo qual nos levou A escolher Aquele curso Mas então Na terceira ano Eu estava muito afim De ajudar aquela senhora E eu ia para casa E eu estudava O que eu poderia fazer Para ajudá-la No outro dia Eu chegava Cheio de folhas Com anotações E aí existe o round Que nós chamamos Onde a gente discutiu Paciente por paciente E quando eu chegava No leito 10 A paciente Que eu estava muito afim De ajudar O contratado Me dizia assim Presta Presta paciente Porque eu não tenho Mais o que fazer E isso me gerava Uma frustração Porque eu não conseguia Compreender Esse não tenho O que fazer E esse mantido Tanto tempo assim Em processo de morte Mas aí piorava Um pouco mais Porque aí nós Tínhamos que conversar Com essa família E eu como era Do terceiro ano Eu não podia ir sozinho Então eu ia como residente Eu fui contratado E a conversa De uma forma De ideia Vamos fazer Todo o possível Para que ela possa Liberar Estamos empenhados Estamos E aí desde aquela época Talvez eu não soubesse Naquela época Que nome Ou que maneira Poderia ser feito Diferente Mas eu já pensava Que deve haver Ele tem que existir Uma maneira diferente De realizar o cuidado No final da vida Hoje eu entendo Que essa maneira diferente De realizar o cuidado Pode ser chamado De cuidado paritivo Onde nós não estamos Mais preocupados Não existe mais A possibilidade De modificar a doença Mas sim De minimizar os sofrimentos Digerentes Desse processo E de novo Eu gostaria de trazer Para vocês O morrer Como um processo Eu deixei De propósito E me grito O processo Nós estamos falando E isso eu acho Muito interessante Nós pensássemos Um pouquinho Quando eu penso Em morrer Como processo Da vida Eu venho da Uma amiga Não é mais Uma apenas conhecida Que é uma senhora De 82 anos É uma religiosa Amigada à igreja católica De uma Não é problema nenhum De falar Irmã Marta E a irmã Marta Conversando com ela Ela é muito sábia E tentando entender Porque eu gosto De conversar com os pacientes Qual é o sentido Para a vida Deu Que sentido Tem a morte Para a vida E a irmã Marta Me contou uma história E eu vou dividir Para vocês Eu acho muito bonito Até hoje Ela fala papai e mamãe E ela me disse assim Papai Quando nós éramos pequenas E eu e minhas duas irmãs Morávamos com meu papai E com a mamãe Todos os sábados O papai chegava Com uma flor para a mamãe E um chocolate para cada uma Das filhas Ela e as duas irmãs Num sábado específico Papai não pôde trazer um chocolate Para cada filho Papai deu a flor para a mamãe E um chocolate E nos disse Filhas Vocês têm que dividir esse chocolate Entre esses três E aí ela me disse Nesse momento Eu já comecei a aprender A morrer E morrer Em uma partida Parece contraditório Mas a vida é Vida-morte Pontos altos e pontos baixos Eu trouxe um traçado De eletrocardiograma Cada onda dessas Representa Atividade elétrica do coração Várias vezes por minuto Nós temos ondas positivas e negativas Pontos altos e pontos baixos Vida e morte É um processo E só não existe mudança Ponto alto e ponto baixo Vida e morte No momento que a linha se torna reta Só não existe contradição No momento que não existe mais mudança E aí é onde a morte se instala E a vida não é espaço Enquanto temos vida E processo acontecendo Nós temos contradição Eu acho que entender A morte do processo da vida Nos ajuda a entender Como nós Seres humanos Estamos passando por um processo E somos contradição Eu gosto muito Tem uma parte de uma música Que diz assim Não sou anjo Não sou santo Nem demônio Eu sou só eu Imperfeito Insatisfeito Mas feliz Aqui vou eu Eu sou contradição Eu sou vida Eu sou morte Mas essa contradição Nós não estamos falando De contradição Como algo Uma coisa contra a outra Diferente Porque a vida e a morte Não são contrárias São irmãs E a reverência pela vida Existe que sejamos sábios Para permitir que a morte chegue Quando a vida deseja ir O olhar de cuidados Para ativos Do momento de final De vida E eu fiz questão De trazer um pouco A definição disso Porque eu acho Que é importante Para nós Entendermos Como podemos olhar O processo de morte De maneira diferente Diz que é uma abordagem Que promove a qualidade De vida E aí eu Claro não Para contar Para vocês Que às vezes Eu costumo falar isso Para os residentes Para quem passa No nosso serviço Que um dos nossos objetivos É que os nossos pacientes Possam morrer O mais vivo possível Oferecendo para eles Identificação e tratamento Impecável da dor E outros problemas E isso é muito importante Nós não estamos falando Apenas de sofrimento físico Mas problemas Que acompanham o processo Da morte Sofrimentos físicos Psicológicos Sociais E também Espirituais Se alguém já ouviu Essa frase Eu gostaria que esquecesse Porque não existe Não temos mais O que oferecer Mesmo quando Um processo de morte Está instalado Eu tenho um Conferenciante Uma família Que está perdendo Alguém importante E passando Por um momento De sofrimento Ou seja Quem se propõe A cuidar De pessoas Principalmente Nesse momento De final de vida Sempre tem O que oferecer A vida Voltando de novo Na nossa formação Como médico Como profissional De saúde Nossa formação Ainda segue Tem um modelo hipocrático Com forte acento Paternalista Mas muitas vezes Eu acho Que eu sei Que é melhor Que o outro Berta Pessoas doentes Doentes E aí a mesma asma Com o mesmo número De exacerbações Por mês Na Maria Pode ter um sentido Completamente Uma necessidade Completamente Da outra pessoa Com a mesma idade Com a mesma Ou seja Nós precisamos Sair do outro Medio com a doença A morte É ainda vista Um fracasso Por isso Que muitas vezes Na UTI Médicos Nos transferem Pacientes Dizendo uma nova infecção Vamos tratá-lo Quando o paciente Está enfrentando Um processo De morte E aí nós temos que acolher O sofrimento Desse profissional Que acredita Que se o paciente morrer Ele vai ter fracasado E explicar para ele Que a morte Faz parte Quando chega um paciente Com dor no peito Com sudorese Eu posso entender Que aquela coronária Obstruída Daquele cateterismo Significa um infarto E aí eu estou olhando A doença O sintoma físico Mas eu não posso esquecer Que além do infarto Da coronária Eu tenho a dona Leoni Que para ela Todo sentido Que ela queria Para o tratamento dela Era poder voltar Para o Paraná E encontrar os pais Que ainda eram menos Se eu tivesse olhado Apenas a coronária Obstruída Eu teria escapado A possibilidade De ajudá-la E seus outros Sofrimentos Que ainda eram Desenvolvidos Porque o ser humano É formado De diversas dimensões Componentes biológicos Doença Coronária É o sim Agora Não posso esquecer De ser um componente Social Familiar Psicológico E espiritual E isso Faz uma biografia De cada um E isso tem que ser Respeitável Até porque Eu não tenho Como cuidar Plenamente De quem Eu não conheço E conhecer alguém Poder cuidar De alguém É saber De todos esses Componentes Que formam A pessoa De um E o A pessoa É Vocês têm Ideia que não tem benefício de receber tratamentos que estão presentes mais uma vez processo da vida nascimento, processo morte vocês sabem que é muito ensinado para quem cuida de pessoas na faculdade de medicina de enfermagem, o momento do nascimento e se fala muito do parto humanizado e eu sempre gosto de dizer que eu acho que está na hora de nós falarmos mais da morte humanizada para nós podermos discutir morte de maneira humanizada nós precisamos poder falar de morte também numa quinta-feira de manhã talvez seja a única possibilidade de nós podermos pensar nisso discutirmos isso infelizmente ainda falar de morte para muita gente é algo mórbido é um tabu ou é algo estranho eu prefiro dizer que falar de morte faz parte da vida paliativo pode gerar uma confusão no entendimento quando nós escolhemos a palavra eu preciso contar para vocês e trazer para vocês a origem dela que é de palium no latim palium era aquele manto que era colocado nos cavaleiros que iam para cruzadas quantos cavaleiros passando por cruzadas estão encarnados passando por momentos difíceis fumando para proteger alguém que está passando por um momento difícil nós não vamos conseguir anular o sofrimento inerente desse momento mas o nosso objetivo é minimizar os sofrimentos que esse paciente e esses familiares irão enfrentar e sim é possível fazer isso por isso que eu disse no início que a morte pode ser vivenciada de maneira diferente tanto para os pacientes e familiares quanto para quem está assistindo com a doença de saúde e quando um paciente no seu final de vida encontra uma equipe um médico uma enfermeira uma equipe de saúde realmente afim de dinamia que eles são felizes esse paciente é criado para esse paciente a possibilidade de olhar para muitas outras coisas que talvez ele não tivesse mais espaço e eu gosto de comparar com a história das ostras que muitos que vocês talvez conheçam a ostra no fundo do mar ela pode ser simplesmente uma ostra quando um grande areia penetra essa ostra penetra a carne dessa ostra e isso dói tem sofrimento nesse momento é quando a ostra cria uma película para cobrir o palio esse grão de areia que está trazendo sofrimento e aí a ostra pode nos oferecer quantos dos nossos pacientes nós podemos possibilitar dar a chance de recobrir e diminuir esse sofrimento quantas pérolas nos são dadas quantinhas na minha mente a maneira com que é feita a passagem no final da vida depende muito da maneira que nós encaramos a nossa vida em um momento pode ser pode ser diferente existem vários sofrimentos no final da vida de novo físico e aí quando o sofrimento físico eu costumo dizer que tem que ser tratado de forma agressiva porque quando a gente vê uma simples dor de cabeça dor de barriga a gente já não está mais afim de fazer nada no dia atrapalha 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 certo agora sim vocês imaginam alguém que tem o sofrimento uma dor importante uma falta de ar náusea como que vai assombrar espaço para pensar no resto ou seja o sintoma físico tem que ser tratado de forma agressiva mas não pode ser esquecido o sofrimento psicológico social e eu gosto de dizer que quando é um paciente interno a família toda do paciente interno é com ele e é sim a minha obrigação cuidar dessa família passando por esse mundo muitas vezes é um sofrimento espiritual quando eu falo de espiritualidade eu não estou falando de religião a religiosidade só para deixar muito claro isso a religião pode ser apenas um caminho pelo qual alguém tem escolhido para exercer a sua espiritualidade agora o sofrimento esse foi um adesivo que nós fizemos em comemoração de internacional dos cuidados coletivos o sofrimento só é intolerável quando ninguém encontra quando o paciente encontra alguém disposto a cuidar do sofrimento ele pode nos dar pernas houve um tempo em que o nosso poder perante a morte era muito pequeno e por isso os homens e as mulheres dedicavam-se a ouvir a sua voz e podiam tornar-se sábios na arte de viver hoje hoje nosso poder aumentou a morte foi definida como inimiga ser derrotada ninguém pode morrer mais uma vez na UTI outra vez na UTI porque a morte em vista em vista como um fracasso e nós fomos possuídos pela fantasia onipotente de nos livrar do seu corpo com isso nós nos tornamos surdos às lições que ela pode nos ensinar e nos encontramos diante do perigo de que quanto mais poderosos formos perante ela inutilmente porque no máximo nós vamos poder adiar mais todos nos tornaremos na arte de viver hoje esse quadro de Picasso Ciência e Caridade eu trouxe porque eu acho que ele simboliza e talvez resuma muito do que a gente conversou hoje Ciência e Caridade nós temos um paciente que não está colocado no canto do quadro mas sim é peça central eu tenho que me dedicar e fazer com que o meu paciente seja a peça fundamental e central daquele momento de um lado eu tenho o médico com a mão no pulso do paciente vocês acham que esse paciente que está falecendo faz diferença o médico também com a mão no pulso com tantos batimentos faz toda a diferença ele não vai prolongar o momento de vida mas o paciente está entendendo que tem alguém que está afim de cuidar dele no outro lado representado por uma freira e olha que interessante uma criança no qual talvez filha da paciente que está acontecendo não sei mas me passa uma lembrança de a sua família e o seu seu filho que a vida está sendo a pergunta eu acho que nós temos que a imagem de hospital de cuidado de cuidado no final da vida que muitas vezes é um monte de aparelho ligado a pacientes talvez tenha que ser um pouco modificado por uma cena um pouco mais e aí a possibilidade de cuidar de pacientes no final da vida nos ensina muito com a autorização dos pacientes eu trouxe a foto do seu tainé que foi nós somos chamados porque era um paciente que estava para o centro e o seu tainé depois que já estava no quarto depois de 3 meses de internação e ontem eu liguei para ele e disse sim estava em casa porque a gente erra muito quando vai dar um prognóstico para o paciente e nós erramos muito esse paciente todo mundo estava tinha muita certeza que ele ia morrer ontem eu liguei para ele para que ele autorizasse a trazer a foto ele ainda brincou comigo e perguntou mas o cachê é bom? certo dia nós descobrimos que o seu tainé há 30 anos tomava um cálice de vinho no almoço e ele estava internado há um mês então não está tomando seu vinho agora mas ele tem dificuldade de ter grotidinho de líquidos e aí a gente chama a equipe pera vamos dar uma olhadinha a nossa foto uma olhadinha claro vamos colocar vinho como especialidade mas aí ele não quis só o vinho ele quis dois ovos friosos ele me mandou essa foto quando eu estava trabalhando no outro hospital no outro turno e quando eu cheguei e o seu tainé disse uma vez que eu nunca esqueço ele disse assim doutor João eu fiquei até atrapalhado de tão feliz o meu o seu David que internou num quadro muito de final de vida e que teve a possibilidade pelo empenho de toda a equipe de ter o que ele chamou de a única festa surpresa de empresário da vida dele e o que ele queria era um bolo de coco e guaraná xaú e ele pôde ter a sua festa surpresa o seu bolo de coco e o seu guaraná xaú ele faleceu dois dias depois dessa morte ele poderia e de novo a morte pode ser vivenciada de forma diferente dependendo de como nós nos propomos a cuidar desse momento e vivenciar desse momento ele poderia ter ficado no montei e ligado a muitos aparelhos a gente preferia fazer de maneira um pouco diferente nós precisamos nós temos que olhar a mente cuidado paliativo cuidado de pessoas em final de vida muitas vezes é ressignificado cuidado na última consulta dessa paciente ela tinha medo ela tinha medo de esquecer os sintomas então ela me trouxe a lista em primeiro lugar ela é inapetente em segundo lugar náuseas essa paciente é muito querida ela é pianista e ela interna frequentemente traz o seu teclado para tocar no quarto para não atrapalhar ninguém de fone de oculto uma paciente muito querida nossa que já está bem no finalzinho da vida voltando aos sintomas terceiro glicose descompensado dor de cabeça perda de memória às vezes pensamentos negativos quase sempre no entanto quando tenho de enfrentar embaraços me conforto e muito os abraços dos médicos paliativos muito obrigado tchau tchau